Depois de dois anos suspensa por causa da pandemia, a marcha dos prefeitos voltou a ser realizada em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do evento que reúne gestores municipais de todo o país. O encontro vai até amanhã e o objetivo é apresentar pautas prioritárias às autoridades do Legislativo, Judiciário e Executivo. Mais de 7 mil pessoas, entre prefeitos, vereadores e secretários municipais, se reuniram nesta edição da Marcha em Brasília para apresentar as principais pautas das cidades brasileiras aos poderes legislativo, judiciário e executivo. Estamos aqui para discutir o Brasil que nós queremos, o Brasil que nós precisamos. Então eu me orgulho muito de ter participado desses momentos e dessa história. Os presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados destacaram as inúmeras ações alinhadas com o governo federal em prol de estados e municípios. Rodrigo Pacheco citou a Emenda Constitucional 105, que permite que transferências especiais de recursos cheguem diretamente nas prefeituras. A presunção em relação a prefeitos e prefeitas do Brasil é de boa fé. Daí a natureza de uma emenda à Constituição que tirava a burocracia para fazer com que o recurso se destinasse até o final, a ponta final, que são as pessoas que vivem nos municípios. Já o presidente da Câmara, Arto Lira, falou da proposta à Emenda Constitucional para conter, por exemplo, as crises econômica e sanitária causadas pela Covid-19 nos últimos dois anos. A PEC emergencial aprimorou e fortaleceu o teto de gastos, pois criou gatilhos para aplicação de medidas fiscais, além de prover estados e municípios de meios de ações em caso de comprometimento das contas públicas. O presidente Jair Bolsonaro também esteve na abertura oficial da Marcha dos Prefeitos e destacou as ações do governo federal para ajudar no desenvolvimento dos municípios, como o pagamento do Auxílio Brasil, que repassa mais de 8 bilhões de reais para as famílias de baixa renda. Bolsonaro ainda anunciou que está para chegar aos cofres de estados e municípios a transferência de recursos da União, oriundos da Petrobras, pela exploração do petróleo da chamada seção onerosa. 7 bilhões de reais para estados e municípios. Tenho certeza que faremos, porque eu me considero um prefeito também, um bom uso disso tudo. Isso ajuda na economia local.